Sim, gente, nós vamos conversar ao vivo com a Juliana Orce, ela que é diretora de assistência da saúde aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente ao vivo agora sobre a situação da saúde. A gente abriu o jornal de hoje ouvindo a população, muitas demandas, reclamações, claro que tem pessoas elogiando também, porque tem pessoas que entendem que o atendimento está bom. E aqui nós estamos para isso mesmo, para debater os principais assuntos da cidade. E a saúde, a gente sabe que sempre foi um problema, é complicado o sistema, principalmente agora, com o aumento de casos de Covid, de gripe também, Juliana. Então eu quero agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vinda e bom dia. Obrigada, Ana, bom dia. Juliana, vamos começar falando sobre essas reclamações. UPA, muitas pessoas indo à UPA, as pessoas vão no posto de saúde, chega no posto de saúde e eles falam que tem que ir para a UPA. Chega na UPA lotado, local, o médico fala, olha, você não deveria ter vindo à UPA, deveria ter ido no posto de saúde. Por que fica esse jogo de empurra? Realmente, a gente teve um aumento, sim, da demanda de atendimentos, principalmente dos atendimentos azuis, que são os atendimentos mais leves. Como que funciona a rede? A gente tem um quantitativo no posto de saúde de atendimentos dia, por médico. Então, o posto de saúde, ele não é um atendimento igual o da UPA, que chega e é atendido. A gente tem uma porcentagem dos atendimentos do posto de saúde que são para os agendamentos. Então, todos aqueles agendamentos que o paciente vai até o posto para procurar um atendimento, para fazer um check-up, alguma coisa, ele tem um agendamento. Então, o posto de saúde, ele funciona com uma porcentagem de atendimentos para os agendamentos e uma porcentagem para o atendimento imediato. Quando aquele número, ele chega no limite do atendimento médico daquele dia, realmente, são direcionados os pacientes para o atendimento à UPA. Por que que acontece isso? Porque hoje, antigamente, quando a gente tinha gripe, a gente não procurava um posto de saúde e nem procurava um atendimento, só no caso de gripe mais grave. Só que hoje a gente precisa de um atestado e hoje a gente precisa de um isolamento. Então, para isso, eu preciso procurar a saúde para fazer esse atendimento. Então, mesmo sendo casos leves, a gente tem que procurar o atendimento. Então, quando chega no limite do posto de saúde, é direcionado esse paciente à UPA. Ele vai aguardar, sim, o atendimento na UPA. A nossa UPA, ela trabalha com classificação de risco, então, os casos mais urgentes passam na frente, né? Mas a nossa procura maior mesmo é dos atendimentos mais leves. E aí, é feito o atendimento e quando não está nos dias de contagem para a execução do exame, esse paciente é redirecionado ao posto para fazer a coleta dos exames. Então, dá uma impressão que é um jogo de empurra, mas é a logística e a gestão de atendimento que funciona, sim, na rede. Porque, inclusive, a própria Secretaria de Saúde fez a divulgação dos telefones para agendamento das pessoas que estão com sintomas de Covid para fazer esses exames nos postos de saúde. É o que você disse. A pessoa vai no posto de saúde, chegou lá, já atendeu a demanda, vai para a UPA. Só que chega na UPA, o próprio médico fala, você deveria ter ido lá. Só que muitas pessoas têm alegado o seguinte, quando ela está com sintomas, quando ela está ruim mesmo, ela procura as unidades de saúde até marcar para fazer o exame, já passou, né? Enfim, aí até saiu o resultado para saber se ela realmente estava com Covid. Hoje, a gente aumentou, ampliou bastante o número de testes, tanto nos postos de saúde, quanto no drive do bombeiro. Então, o drive do bombeiro começou com 50 unidades dia, passou para 80 e hoje estamos em 100 unidades dia. O que é importante saber do drive do bombeiro? Que quando ele abre 24 horas antes do... É um dia anterior para fazer os exames. Por quê? Até mesmo para a gente não ter aquela coleta em datas erradas. Porque o ideal da coleta do exame é do terceiro ao quinto dia. Dos sintomas que você começa a sentir. Isso, dos sintomas. Então, isso é importante a população saber que ele vai abrir 24 horas antes do dia... É um dia anterior para poder fazer o agendamento. Então, às vezes, eu entrei no aplicativo do drive, no site, e eu não consigo agendar. Mas é porque, às vezes, a abertura não foi realizada ainda. E eu tenho 100 vagas do drive todos os dias. Não são 80? Aumentou. Já foi... Era 50, 80? Era 50, 80 e agora estamos em 100. E mais os postos de saúde que têm os seus quantitativos também por postos de saúde. E os funcionários dos postos de saúde foram orientados sobre isso para realmente fazer o atendimento? Porque a queixa que, inclusive, eu até ouvi de médicos da UPA, é isso. Olha, eles mandam tudo aqui para a UPA, porque sabem que aqui vai ser atendido. A UPA tem atendido mais de 200 pacientes por dia. Foi feita toda uma conversa, uma orientação com os profissionais da saúde sobre isso? O que a gente está percebendo é que, realmente, a demanda aumentou bastante, tanto nos postos de saúde quanto à UPA. Os postos de saúde estão atendendo no seu limite e na sua capacidade máxima, e aí estão, sim, direcionando à UPA. O que a gente fez foi aumentar o número de médicos dentro da UPA para suportar um pouco mais esse momento. Quantos médicos tem hoje na UPA? Hoje, nós estamos trabalhando no plantão 7. Três ficam na área clínica, porque a área clínica deu uma diminuída, e quatro foi para o COVID. E quando a gente percebe que a logística está... Porque tem horários e tem picos. A segunda-feira é geralmente mais complicada, e as pessoas procuram, realmente, as unidades de saúde para pegar os seus atestados. Então, quando a gente realmente percebe que o fluxo está aumentando, a gente autoriza a contratação, não, a chamar de mais um médico para o plantão. Isso. Outra questão sobre a estrutura. A gente até mostrou um vídeo aqui ontem, inclusive, eu estive lá no local, fiquei um tempo lá observando como é o atendimento. Olha só, para quem está pela TVC, pelas redes sociais, estão vendo imagens. Chuva, molha tudo nessa tenda, nessa estrutura. Foi feita uma divisão. De um lado, que é aquele lado principal, não atende casos de sintomas gripais, nem de COVID, né? Colocaram todo mundo nessa tenda, todo mundo fica junto, chove, molha. Tem previsão de melhorar essa estrutura? Ou tem previsão de voltar a um outro local, como foi no passado, a Clínica da Criança, atendimento exclusivo para isso? Nesse momento, a gente observou, sim, realmente um aumento. Na primeira semana de janeiro, a segunda-feira, que voltamos após as festas, realmente a gente assustou um pouquinho com o número de atendimentos, mas depois a gente teve uma semana tranquila. E essa semana, ela voltou a aumentar os números, a procura do atendimento. Então, o que a gente percebe também? Que tem o pico do começo da semana e dá aquela diminuída no final de semana. Então, a gente está fazendo um acompanhamento, como eu disse lá no começo, era esperado esses primeiros 20 dias por conta de aglomeração, por conta do que as pessoas não se cuidaram, né? Todo mundo saiu sem usar máscara, muita gente ainda sem vacinação, higienização das mãos. Então, isso impactou bastante. A gente estava esperando um pouco esse aumento, sim. Então, o que nós estamos organizando? Se a gente ver que permanece esse número de atendimentos, que a UPA sim está com o número aglomerado, a estratégia de mudar o lado novamente, como foi feito no passado, do lado do atendimento, né? Por onde realmente precisa mais, do lado onde tem mais conforto e mais... Mais estrutura. Isso, mais estrutura e mais acessibilidade. Já foi feito, sim, uma deputação na UPA na questão de tendas. Tinha umas tendas menores, isso a gente já fez e já deu uma reestruturada. Mas ainda, sim, tem os picos de atendimento que acabam aglomerando um pouquinho. Eu vou ter alguns recadinhos que a gente está recebendo. Eu quero aproveitar a Juliana, inclusive, que é a diretora de saúde, né? Da Secretaria de Saúde, enfim, acaba falando pela saúde de um modo geral. Outra coisa que as pessoas estão reclamando, Juliana, é sobre falta de médicos, né? Nos postos de saúde pediatra, ginecologista também. A Isabel Cristina mandou recadinho pra gente falando, né? Que eles pedem pra marcar por telefone. Só que fica complicado, tá dizendo que está faltando. O ex-vereador Valdomiro Aguirre também está na sintonia, mandou recadinho pra gente. Obrigada, viu, Aguirre, pela sua audiência. Ele diz, bom dia, Ana. Ontem não teve boletim da Covid. O que aconteceu? A gente fica preocupado, né? E quer acompanhar os casos para a nossa proteção certinho. Viu, Aguirre? Obrigada. Realmente não foi divulgado ontem, deve ser divulgado hoje o boletim. O Rony Marcos também está na sintonia. Ele diz, bom dia, Ana. Estamos muito preocupados realmente com a situação. A Maria Conceição, bom dia, Ana. O atendimento no posto de saúde está ótimo, organizado. O atendimento praticamente, que todos procuram, consegue uma consulta. Graças a Deus, essa semana a minha família toda precisou de consulta e conseguimos passar. Só não falou qual que é o nome do postinho, viu, Maria? É importante a gente divulgar aqui para saber qual postinho tem um bom atendimento, qual aquele que precisa ser melhorado. A Dani Isabelle também está na audiência. Ela diz, olha, esse outubro era o mês da mulher, né? Estou até hoje esperando para fazer um ultrassom no seio e outros exames que o geonicologista passou. Obrigada também. A Elisabeth Almeida até no hospital não tinha pediatra. Outra reclamação que eu recebi, que na UPA também não tem pediatra aos finais de semana também. Enfim, são tantos recadinhos que a gente está recebendo aqui. A Isabel Cristina dizendo, né, que o atendimento nos postos deixa desejar justamente por conta disso. Falta de pediatra, enfim. Há outras pessoas reclamando do atendimento dos funcionários da saúde. Vocês têm recebido essas demandas? As pessoas têm procurado a ouvidoria? Como faz, inclusive, quem tem alguma reclamação da saúde? Até no sentido de melhorar. Como proceder, Juliana? Quando tem alguma reclamação, é indicado, né, a gente orienta a procurar a ouvidoria municipal. Aí as meninas fazem o registro da queixa e encaminham para as unidades e até mesmo para a diretoria e para a gestão poder tomar as providências. E sobre essa questão do atendimento por parte dos funcionários, né? A gente agora leu um elogio aqui, tem pessoas que elogiam, tem pessoas que reclamam. A gente recebeu várias reclamações, a Maria do Vila Nova, por exemplo, bom dia, Ana, parabéns, né, pelo jornal, trazer informações importantes para a população. Sobre o atendimento no posto da Vila Nova, né, sempre tem um funcionário mal-humorado. A gente recebeu outras reclamações de outros postos de saúde também, dizendo, olha, o funcionário está sempre mal-humorado, às vezes chama até a polícia, enfim. É uma situação complicada, vocês têm sempre dialogado com os funcionários também, com os coordenadores da unidade, para ter um atendimento realmente humanizado? Isso é uma particularidade dessa gestão, da gente trabalhar com esses funcionários, né? A gente está com um projeto de capacitação e de contrato até de uma prestação de serviço para lidar com esse tipo de reclamação, né? Então, a gente trabalha com seres humanos, né, somos humanos, então tem aquele dia que a gente vai estar mais suscetível a não aceitar alguma queixa, né? E aí gera esse tipo de reclamação e esse desconforto. Mas a gestão da Secretaria de Saúde está empenhada em melhorar e buscar capacitação, porque a gente não muda o ser humano, mas a gente busca melhorias para ele poder fazer melhor e a gente sempre pensa que a gente tem que tratar as pessoas como se fosse a gente, né? Como se a gente quisesse um tratamento para nós e nossos familiares. E sobre a questão de pediatra, profissionais nos postos de saúde e na UPA também, tem que ter um pediatra? Está faltando alguns profissionais nas unidades, na UPA, ginecologista também? Então vamos lá. A programação do Ministério da Saúde é cada vez mais trabalhar com a estratégia de saúde da família, que é o médico da família. Esse médico ser o generalista e englobar todas as especialidades dentro da formação dele. Então ele atender a parte de pediatria, ele atender a parte de ginecologia, o governo, o Ministério da Saúde está trabalhando em cima dessas situações. Embora a gente já tenha um modelo antigo, que tem algumas unidades que a gente possui, o médico pediatra e a gente possui o ginecologista. E aí tem os pontos onde a população acaba procurando mais esses acessos, né? E eventualmente o médico, ele tem direito de férias, eventualmente ele pega um atestado, e aí é naquele momento onde geram as reclamações. Porém, a Secretaria, por mais que o governo esteja trabalhando, a gestão da saúde entende nesse momento que ainda não é a hora de tirar esses profissionais dessas unidades específicas. Então não são todas as unidades que tem os especialistas, mas tem algumas unidades específicas que vão ser mantidas esses profissionais, até a população também acostumar com o médico generalista. E na UPA também já se começou um projeto, a gente tem uma UPA Port 2, que ela não é obrigatória a ter o ginecologista, ela não é obrigatória a ter o serviço de especialista, porém a gente já começou com um projeto de tentar ajustar essa escala, para que a gente tenha acesso e dê esse conforto para a população, e esse acesso à população, ao pediatra, ao ginecologista. Porém, também a gente tem uma dificuldade de profissionais, o nível de profissional especialista pediatra também é um pouco escasso. Então a gente às vezes consegue suprir um dia de escala e o outro dia não. Então até ser fortalecido essa escala e a gente ter esse quadro de pessoas fortalecido, a gente não vai divulgar o serviço ainda, mas a gestão já está trabalhando para organizar. Que bom, isso é importante. Sobre profissionais, até a semana passada a gente conversou aqui com os diretores do Hospital Auxiliador e eles falaram sobre alguns funcionários que estão com sintomas gripais, são necessários afastar esses profissionais, a própria Secretaria de Saúde também já divulgou isso. Hoje vocês realmente sentem essa necessidade, está em falta, tem reduzido o quadro de profissionais também que precisam se afastar por conta da Covid e da gripe, isso tem impactado no atendimento? Isso a gente sente bastante, eu acho que não só o setor público, mas o privado também, né? Eu acho que todas as áreas impactou bastante para todo mundo, porque qualquer sintoma gripal, ele é necessário um afastamento. E com isso também o afastamento do contactante, que é o que fica em casa. Então por mais que o contactante não esteja sintomático, ele também afasta. Então acaba impactando em vários serviços. Então dentro das unidades, sim, a gente tem a vertente de que a gente está com um número maior de aumentos de casas, de procura para o atendimento e em contrapartida a gente está com uma diminuição dos servidores. Então isso faz com que gera alguma reclamação e gera uma expectativa de que eu vou chegar e ser atendido rápido e às vezes se torna um serviço um pouco mais lento por conta da falta de colaboradores. Pois é, a gente até conversou com o Caldeirão, que é o diretor do auxiliador, e ele até falava das cirurgias eletivas, né? Que podem ficar comprometidas. Você já tem uma previsão? Quando vai iniciar essas cirurgias eletivas? Como que está essa situação? As cirurgias eletivas, no final do ano passado, ela veio com uma proposta do governo do estado, né? De fazer um mutirão. Então está encaminhando para fazer o direcionamento desses mutirões para fazer esse retorno, né? E tentar dar uma desafogada no que foi comprometido lá no passado. Então tem essa programação, sim, e está em trâmite de organização e para acontecer. Você acha que para esse mês ainda ou não só para o mês que vem, Juliana? Eu acredito. Falta pequenos ajustes para poder iniciar. Talvez, sim, a gente consiga trabalhar com este mês. E, em contrapartida, também das... Eu vou até aproveitar um pouquinho e falar das especialidades das clínicas. Como a gente está tendo um maior número de casos leves, por mais que o serviço esteja comprometido com falta de um colaborador ou outro, eu acho que ainda não é o momento de regredir e parar de novamente esses atendimentos, né? Porque também aí a gente vai gerar outro transtorno. Então, esperar um pouco, ver a epidemiologia, se ela continua crescente e aí fazer novas estratégias, né? Exatamente. Isso é importante até porque essa questão das pequenas cirurgias, né? A gente falou por que dessa demanda. Tem tanta gente aguardando para fazer um procedimento cirúrgico, justamente porque o serviço ficou paralisado por conta da pandemia. Todo o atendimento voltado para a COVID, né? No passado e gerou tudo isso. Tomara que isso não se repita, né? Por isso que é importante o planejamento, por isso que a gente fez questão de convidar vocês da saúde aqui para vir aqui, para saber sobre esse planejamento, né? Se isso pode afetar, porque a gente sabe da importância de não separar os demais atendimentos também para não se agravar alguns quadros, que a gente sabe que às vezes uma pequena cirurgia, ela demorando para fazer, a situação pode se piorar, se agravar mais para frente, né? Com certeza. Eu quero deixar registrado aqui também o recadinho da Maria Conceição Barbosa. Ela diz, bom dia ano, o atendimento no posto de saúde, né? Que está ótimo, a gente falou. A Ione Pereira Macedo também, ela diz, bom dia ano, o postinho de saúde do Santa Rita está de parabéns. Obrigada, viu, Ione, pela tua participação. É isso, né, gente? Tem pessoas que reclamam, outras pessoas elogiam, e nós estamos aqui justamente para isso, para ouvir a opinião da população. Hoje a gente fez um raio-x da saúde, ouvindo as reclamações, os elogios também, que tudo isso, né, sirva de base para a Secretaria de Saúde estar melhorando o atendimento naquilo que precisa ser melhorado, estar mantendo o atendimento naquilo que realmente está dando certo. E eu quero agradecer, viu, Juliana, pela tua presença, por você ter vindo aqui ao vivo, conversar com a gente, com a população, dar essa explicação. Isso é importante, assim a gente vai construindo uma cidade melhor e tentando melhorar cada vez mais a saúde, viu? Eu que agradeço, em nome até da Elaine, da Secretaria de Saúde, né, agradeço a vocês, o espaço e pedir para a população colaborar também, né, tomando a vacina, higienizando as mãos, usando máscara e não afrouxar aí as restrições, né, para a gente poder, por mais que sejam casos leves, mas a gente ainda está com um número grande de contaminados. Exato, por evitar até a demora no atendimento, né, Juliana? Obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente conversou hoje com a diretora de saúde, né, a Juliana Orsi, falando então do atendimento na saúde em Três Lagoas.